Baby, por favor me diz se a distância que separa o seu olhar do meu É maior que o seu amor por mim Vê se volta, traz de volta o seu amor pra mim Quero lembrar de tudo que aconteceu Era só, só você e eu E agora o adeus me trouxe a sensação Que felicidade não existe não Por favor, meu amor, não me deixe assim Vê se volta, traz de volta o seu amor pra mim Por favor, meu amor, não me deixe assim Vê se volta, traz de volta o seu amor pra mim A velha carta de um tempo que foi bom Apenas palavras que se pedem na canção Um sorriso, um olhar que perdi na multidão Doem e ferem os nossos corações Mas nem sempre tudo é um mar de rosas É como a gente quer Ou quer Às vezes a vida prega uma peça A paixão por uma mulher Que nos deixa assim Por favor, meu amor, não me deixe assim Vê se volta, traz de volta o seu amor pra mim Por favor, meu amor, não me deixe assim Vê se volta, traz de volta o seu amor pra mim Por favor, meu amor, não me deixe assim Vê se volta, traz de volta o seu amor pra mim Por favor, meu amor, não me deixe assim Vê se volta, traz de volta o seu amor pra mim Vem se volta, traz de volta o seu amor pra mim Vê se volta, traz de volta. Vê se volta, traz de volta o seu amor pra mim Obrigado.